Música Ela rodou 70 quilômetros de ônibus para buscar a realização de um sonho. Na recepção da clínica, os primeiros passos para uma mudança de vida. A Maria Divina é dona de casa e há muito tempo não sabe o que é dar aquele largo sorriso. Faltam muitos dentes na boca dela. A falha em um dente da frente é o que mais incomoda. É feio, né? Muito feio ficar abrindo a boca e os outros vendo, né? Fica feio, né? Ela se sente ruim. Para mastigar é ruim, difícil. Os dentes da Maria Divina começaram a cair quando ela tinha 12 anos. Ela até se lembra do primeiro dia em que o primeirinho dente caiu, que foi na escola, não foi isso? Foi. Quando eu tinha 12 anos, aí foi que tiraram na escola. O dentista que tinha na escola na época foi no mutirão e aí tirou o primeiro dente. E eu percebi, gente, que ela conversa assim, ó. Ela coloca a boca para dentro do dente para não mostrar o sorriso. É isso mesmo? É. É verdade. Por quê? Porque a gente é com vergonha. O último dente caiu no dia 27 de fevereiro. Isso. De 27 de fevereiro. Foi o primeiro da frente. Foi que tive que mandar tirar. Mostra ele para a gente. Tem vergonha mais por causa desse dente aí? É de todos, né? E esse que é para fora. E a senhora sabe quantos dentes que caíram? Não, não sei. Não sei. Total, quantos dentes faltam. Agora ela vai passar por um primeiro atendimento com o cirurgião dentista, Ricardo Caiado. Ele vai fazer o que aqui agora? Conta para a gente. Então, agora a gente vai fazer o primeiro exame clínico, que vai ser a avaliação do estado geral da saúde bucal dela. A gente vai ver quantos dentes estão faltando, se vai necessitar de alguma prótese, se vai precisar de alguma restauração também. Provavelmente pela parte estética também. A gente vai poder oferecer para ela também um clareamento, para deixar os dentes mais branquinhos. E é isso. Então, vamos lá? Vamos lá. Então, vou sair e quem assume agora é o dentista. Foi feita uma primeira avaliação. Ela tem a perda de metade dos dentes da sua cavidade bucal. E a gente vai repor esses dentes com a ponte com grampo, que vai repor todos os dentes, tanto superiores quanto inferiores. Mas antes de fazer a prótese, a gente vai fazer uma adequação do meio bucal, que vai ser a limpeza, a remoção de tártaro, uma aplicação de flúor e também a remoção das cáries, para posteriormente não acarretar na perda dos dentes. Para os próximos passos, a Maria Divina estava com a expectativa e o coração a mil. Aí eu fiquei muito feliz, né? Porque eu não tenho condição de pagar o tratamento. Do primeiro encontro ao dia de hoje, foram 20 dias que se passaram várias vindas da Maria Divina, aqui na Clínica Sorriso do Povo. E quem vai contar para a gente como foi esse tratamento, se foi complicado, mais fácil? Enfim, doutor Ricardo, como é que foi? Então, foi um pouco complicado devido às falhas que ela tinha na cavidade bucal, mas a gente repôs com as próteses. A gente colocou duas pontes com grampo, repôs todos os dentes dela, que estavam faltando, fizemos também uma boa limpeza, remoção de tártaro, fizemos a faceta nos dentes centrais dela, para que ela pudesse sorrir melhor também. E, por último, um clareamento para ficar com o dente mais branco, mais sorridente, mais apresentável também. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Facetas aquelas chiques de porcelana? Isso mesmo, essas mesmo. Fizemos nos centrais delas, entendeu? E colocamos para ficar ainda melhor, entendeu? Gente, a senhora está muito chique. Sorriso de faceta de porcelana, ela que antes não sorria, que é ruim demais a gente ter alegria na vida e ter que ficar escondendo sorriso. Eu lembro como que era, a senhora sorria assim, né? É verdade. E ainda faz assim pela força do ar? De vez em quando. Como é que está agora? Está feliz? Muito feliz, muito agradecida. Dá um sorrisão para a gente, para a gente colocar até o antes e depois dela na tela. Olha que sorrisão mais lindo, gente. Como é que está em casa? Todo mundo feliz com a sua conquista? Eles ainda não viram. A hora que eu chegar lá, que eles vão ver. Ah, terminou agora mesmo, então. Foi agora que terminou, exatamente. E me conta aqui, maridão lá, como é que está? Ah, ele está doido para ver, né? Ver como ficou. A gente não tinha condição de pagar, né? E aí, conseguiu ganhar, né? O tratamento, aí vamos ver. O homem é bravo? Não, não é não. Está feliz com a sua conquista? Está feliz. E a senhora, me conta agora, como é que está sendo assim, ao sorrir? Eu sei que terminou agora mesmo, mas a senhora já estava num processo, já estava com o sorriso bem mudado, né, doutor? Sim, já estava assim no tratamento, ela já pôde ter uma noção de como iria ficar a prótese, entendeu? Aí a gente fez a instalação agora há pouco, já entreguei para ela, para ela já ir acostumando, para mostrar para o maridão depois. E como é que está essa mudança para você na sua cabeça, no seu coração, em relação a essa outra vida que veio para você agora? Aí é ótimo, né? É muito bom, porque a gente fica muito feliz, né? Totalmente diferente. Diferente, muito diferente. Nada de sorrir assim mais, ó, com a mãozinha na boca, né? Antes ela sorria assim, e aí... Não era assim? É verdade. Agora não mais? Não, nunca mais. Repete para mim, felicidade está a mil. Felicidade está a mil. Outro sorrisão, porque é para registrar o final da reportagem. Só a mil. Aê! Eeeeh!